O lugar escolhido para a premiação não poderia ser outro, o Rio de Janeiro, onde foi inaugurada a Faculdade da Matemática. O senhor presidente, que foi visionário na criação dessas Olimpíadas, também foi visionário, juntamente com o prefeito Eduardo Paes, de criar a primeira faculdade de matemática do país. Aqui eu queria pedir uma salva de palmas, os primeiros alunos que estão aqui hoje presentes, para aproveitar o talento de vocês, para aproveitar o talento dos medalhistas das Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas. A 18ª Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas teve a participação de mais de 18 milhões de estudantes em mais de 55 mil escolas. Faz 20 anos que o INPE e a SBM foram bater no Palácio do Planalto com a ideia ousada de criar uma Olimpíada de Matemática para as Escolas Públicas. Uma Olimpíada para os pobres, nas palavras do presidente. O seu apoio de primeira hora permitiu vencer resistências e dificuldades e fazer da OBMEP uma das mais importantes políticas públicas da educação e da ciência do Brasil. Mas eu também quero fazer uma saudação toda especial a seus pais, àqueles que são a verdadeira arco, para que vocês possam ser a flecha que vocês estão sendo nesse momento. Viva a Olimpíada de Matemática! E não apenas os estudantes foram premiados. O presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva receberam medalhas honorárias das Olimpíadas de Matemática. Então, nesse sentido, eu quero anunciar a vocês que o INPE concedeu ao presidente Lula, mas desculpe a liberdade, presidente, o título de medalhista honorário da OBMEP. Ao presidente... Eu queria que vocês soubessem, vocês que são muito jovens, eu sou o brasileiro que mais tem o título de doutor honorário de causa, sem ter o único diploma aqui no Brasil de universidade. E, sinceramente, de todos os títulos que eu tenho, eu acho que essa medalha de ouro significa muito. 650 estudantes de todo o país receberam a medalha de ouro da matemática. Por que a gente tem que só dar chance às pessoas que estão em escola particular e não dar chance aos filhos de outras pessoas para provar que eles são inteligentes? Dê oportunidade, porque essa é a minha briga. Eu não quero prejudicar o filho de ninguém, eu não quero prejudicar a filha de ninguém, eu não quero diminuir ninguém. E a única coisa que eu quero é que todos, sem distinção, todos, meninas e meninas desse país, possam ter a mesma chance de disputar as mesmas coisas para a gente ver quem é quem na história desse país. Não desista, assuma a responsabilidade histórica de vocês.